Estamos de volta e para finalizar nosso programa as notícias da rodada da NBA na Band. No duelo entre os líderes das duas conferências da NBA e melhor para o da Leste, o Philadelphia 76ers bateu o atual campeão Los Angeles Lakers e a vitória sobre o time de LeBron James foi emocionante e decidida praticamente no estouro do cronômetro. A dois segundos do fim, Tobias Harris acertou essa cesta para cravar o placar de 107 a 106. A derrota custou aos Lakers a liderança da Conferência Oeste. E quem aproveitou o tropeço do time californiano foi o Ulta Jazz, que ultrapassou os Lakers na rodada ao bater o Dallas Mavericks por 116 a 104, décima vitória seguida do Jazz. E o Brooklyn Nets mostrou força com o trio de astros Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Os três somaram juntos 89 pontos na partida e comandaram o triunfo sobre o Atlanta Hawks por 132 a 128. E o Golden State Warriors bateu o Minnesota Timberwolves por 123 a 111 em noite de James Wiseman. Hoje, a equipe da Califórnia entre quadra novamente e encara o Phoenix Suns numa partida que você acompanha aqui na tela da Band. A fecha da Telefírus de Dizinha de Ale e comandante, fiquei grandi.